Oi, salve, salve, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Por aqui eu vou indo com a graça de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, tá bom? Gratidão, gratidão a todos. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vocês estão lembrada que esses dias que eu fiz o meu porta-adubo, deixa eu pegar pra vocês, que eu ensinei a fazer o porta-adubo, que eu ensinei vocês a fazer esse porta-adubo. Pra quem não viu o link, eu vou deixar pra vocês verem na descrição do vídeo, tá bom? E eu pego, vou ensinar vocês, eu falei pra vocês que eu tinha um vídeo ensinando eu fazer os pendurador, mas eu procurei e não achei. Aí como eu tô precisando de uns, aí eu tinha uns arame ali, eu vou reciclar, porque vocês sabem que não é só comprar. A gente também tem que reciclar e economizar. É uma dica de cultivo e dica de economia junto. Eu sou aquela que gosta de dar umas economizadinha, gente. Alguém aí se identifica comigo? E daí, então, eu vou ensinar pra vocês. Eu não sei que numeração é esse arame, eu só sei que ele é maleável, porque eu tô reciclando esse arame que eu guardei quando eu tava construindo o meu cantinho aqui. Aí, na hora que foi de machado, tinha uns arame marrando lá, daí eu guardei. Então, eu não sei a numeração, só sei que ele é maleável, tem que ser um arame maleável. Mole quer dizer, né? Maleável quer dizer mole. Então, eu vou ensinar vocês hoje. Vocês querem aprender? Hoje eu não vou medir, mas pra quem gosta de medir, porque eu já mais ou menos peguei a base. Eu não quero ele nem muito grande, nem muito pequeno. Então, hoje eu vou dobrar um pedaço assim, ó, mais ou menos que eu quero. Mas vocês medem o tamanho que vocês querem aí, tá? Eu guardei essa madeirinha aqui pra quando eu fazer isso, sabe? Ó, vou dobrar aqui, ó, nesse, ó, nessa madeirinha pra ficar redondinha, pra ficar bonitinha, né? Deixa eu tirar daqui pra ficar melhor pra me cortar ali. Depois eu ponho de volta. Aí, agora, com o alicate, eu vou cortar esse meu alicate, tem aqui como, pra cortar arame aqui, ó. Esse alicate meio velho aqui, de quando a gente mexia lá cá. A chacra, agora nós não vamos mais na chacra. Aí, ele tem um lugarzinho aqui de cortar, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, um lugarzinho de cortar. Aí, eu vou cortar aqui, sabe? Ó. Opa, não deu certo, quer ver? Agora, vai dar. Ó, cortou, ó. Bem facinho, né? Precisa pôr muita força, não. Aí, ele tá. Eu dobrei ele, né, no pauzinho. O pauzinho caiu aqui, gente. Dobrei ele no pauzinho, né? Ele ficou redondinho aqui, ó. Agora, que eu vou fazer, ele dá pra fazer de quatro pernas também, mas eu só vou fazer de três pernas. Agora, eu pego outro pedaço de arame e meço, e meço, não sei se é meço ou mede. aqui do começo, ó, aqui do começo, ó, perninha com perninha, meço aqui, e deixo passar aqui um pedaço, ó. Um pedacinho assim tá bom. E eu corto aqui de novo. ensinar vocês passo a passo, não é difícil. Tem gente, eu faço aqui manual, tem gente que faz, estica o arame no, estica o arame com a parafusadeira, faz bem esticadinho, tem homem que faz, mas a gente nunca tem homem, perde a gente pra ensinar a fazer, pra fazer pra gente, ou às vezes tem homem que não gosta de flores também, né? E é uma coisa que dá pra gente mesmo fazer. Aí também não pode ficar dependendo de todo mundo também não, né? E as coisas que dá pra mim fazer, eu faço. Só quando eu não consigo fazer mesmo, aí eu chamo alguém pra ajudar, ou... E primeiro eu chamava, agora, ó, eu cortei, né? O arame, o pedacinho, agora eu pego ele aqui, ó, e rodo ele aqui, ó, ele é bem maleável, ó, e rodo ele aqui, lá, como é que ele fica lá, juntinho, ó, e passo ele pra cá, ó, 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 tá vendo? Ó lá. Agora eu enrolo aqui, ó, mas antes de eu enrolar aqui, eu vou pegar, eu vou pegar essas perninhas, eu vou dobrar bem pra cá, trançar lá, é pra ficar bem no meio, eu pego essa daqui, dobro pra cá, pra ficar aqui no meio, eu devolto, ó, pra ficar assim, ó, aí eu pego aquela outra lá, ó, e volto, que daí fica bem assim, ó, vocês vão perceber. Aí agora eu pego essa daqui que eu coloquei aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, ó lá, ó lá, ó lá, olha lá, e rodo aqui, ó, ó lá, viu? Ó, ele é bem maleável, ó, rodo um monte de vez, ó, ó. Então, qualquer uma faz, você economiza aí os seus pendurador, ó, tá até pra deixar aqui um pedacinho, ó, pra você pendurar as plaquinhas, ó, ó, viu? Quer ver, ó? Pode ser um cabinho de vassoura, esse aqui tá serradinho, ó, olha lá, viu? Tá aqui a sombra, porque eu tô fazendo esse vídeo de manhã, aí eu, como eu cortei a árvore aqui, o solzinho tá batendo, mas dá pra vocês verem, né? Olha aí, pra vocês verem, ó, olha aí, ó, três pernas, ó, aí agora eu junto eles assim, ó, ficou todos do mesmo tamanho, pouquinha coisa só, junto eles assim, esse aqui tá meio assim, porque eu reciclei, mas quando ele é novo, fica mais bonitinho, com a árvore tá novo, mas eu também gosto de reciclar, ó, agora eu dobro os três junto assim, ó, ó, aí, quer ver, agora é só pegar e pôr no nosso vaso, ó, viu? Viu que legal? Então, galera, vou deixar o link pra vocês, na descrição do vídeo, eu ensinando o porta-adubo e falando em porta-adubo. Galera, eu sou filiada da Amazon e da Shopee, então lá tem os adubos que eu uso. Vou deixar pra vocês o link da página da Shopee, também na descrição, e vou deixar também a... o link da página da Amazon, não sei se vai ficar lá na descrição ou fixado no primeiro comentário, tá bom? Aí vocês vão lá, não tem só os adubos, né, que eu uso, tem também, né, outras coisas como tripé, celular, fone, o que vocês quiserem comprar, fica o link da página lá, assim vocês estão ajudando o meu canal a crescer, tá bom? Vou deixar lá pra vocês e vou subir na minha playlist, convido vocês pra assistir lá nas minhas playlists. Tem tabela de adubo, tem reprantes de orquídea, vocês estão convidados pra ir lá fazer o Mafrix lá. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, pois ele é muito importante pra mim, tá bom? Então, faz, ajuda o canal a crescer. Compartilha com quem gosta de planta e também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau, até qualquer hora, se Deus quiser. Beijo!